Música Bora pessoal, segundo vídeo Dessa quinta-feira Avassaladura E já vamos começar como? Abrindo os ovinhos Não, não, não Nem abri os ovinhos não Beleza Eu vou nesse aqui Abrindo o segundo Sempre Aí, pronto Tá, já recuperamos 3k aqui do que nós gastamos 3k não, 3k não Foram 3k 3k, caralho Você falou 8k Não, falei 3k Agora, vamos tentar a sorte grande aqui Vai vir na primeira, quer ver? Que isso? Na primeira Agora vem na primeira Na primeira Meu louco, só tem porção Ah tá Quanto que vai liberar a função de vir 10 cliques de uma vez Nossa, aqui podia também Não Quer dizer, podia não, deve Ah então Opa Nossa, eu dei uma geladinha Tá Sério? Respira Calma Caralho Já pegamos o ninho Se for ouvindo aí no primeiro dia Não, é raro Geralmente começa a ir no terceiro dia Em diante Que eles começam a... Parece que eles liberam o... Ó, da outra vez Que eu tentei Era... Era o sapinho Era o sapo Vem no domingo É, então Agora vai vir no sábado Ele tava de férias, tá ligado? Tava recortindo o final de semana e capturaram o sapo Boa Tá, mas... Vamos ver o mais um, né? Melhor que nada Tá, beleza Beleza? Ó, ali ó Oi Ali vai ter um evento Ali o Fortuna Rotativa Dupla É, não sei, só Bora abrir isso aí também Cara, pode pegar uns cupomzinhos aí, né? Fica fia Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bum Bum Bora gastar uns lingotinhos aí Uns dois Uns dois, no caso Pra até roletar isso aí Não, tá de boa Não, vale a pena, pô Valeu muito a pena Foda que é Se nós pegar fragmento de roupa Foda É pouco lingote Olha aí com você Quanto que é Se não me engano é... Valei Vai dar 80, lingote Tá, então Vamos arriscar, vai Põe, põe, põe de novo Tá, e agora? No caso É cento e... É cento e vinte Falei errado My bad Gasta mais dois Gasta mais dois Gasta mais dois É, agora tá certo Lembra? Bora ver Hum... Ah Calma, é a invocação vermelha esse aqui, né? É a invocação vermelha, mas nós já pegamos tudo já, então Não, tá bom, tá bom Não, melhor que nada, porque nós já economizamos pra próxima Tinha mais um lugar pra retirar Tinha mais um lugar pra retirar Tem, ela não toma É a carga diária, né? É a carga diária É a carga diária É a carga que nós gosta Cadê? Aqui Beleza Então Tudo certo? O que vai ser o up de hoje versus... O primeiro up? Qual vai ser o primeiro up? Vai ser gastar a chave Vamos gastar, né? Vamos gastar Já tá com a chave, tudo? Ó, abre pra mim aí Caso... A cave... Não... Caraca, pera Ah, pra mim... É, tá certo A quantidade de chave que eu te mandei lá Trezentos... Não Quatrocentos e setenta e oito pacote de força Então vamos lá Força Opa, gosto Quatrocentos e setenta e oito? Exatamente Ainda nove caiu alguma coisinha Nove cai meio É E já bora recrutar a nova invocação também, né? Bora liberar o pacote do... As novas? Não, calma Tem mais um pra pegar Tem o Gamahiro do... Do... Do Fukuro Kumara Exatamente Vamos pegar o Gamahiro Tá tudo certo, só Hum... Ah, não brinca esse naruto não Pelo aí, você tá achando o saco Que ele tem que falar esse naruto Mais uma invocação pra Controla Só pra vocês terem noção Agora... Pegamos três invocações apenas hoje, tá? E ó Ó, mostra lá a prática Mostra lá a prática Só pra isso que surgiu Ó, isso é pro próximo vídeo Mas ó Toma Hum... Tá? Só pra vocês ficarem ligados Então vamos lá Vamos aqui Tesouro da sorte Roleta tudo Tudo, 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 tudo Tudo sem exceção Ó Vai dar... Deixa eu ver Não, vou começar a rodetar já Não, é aqui, né? Não, é aqui Ah, então No finalzinho Aí, ó Não, na real Pera aí Pera aí Teremos que abrir os pacotes de força Viu? Por quê? É... É... Nós pegamos quantas chaves? Acho que não Acho que não consegui pegar Nessa roletada aí Porque pra pegar 13 Iriamos precisar de 13 cada 650 Mas acho que não se pega Nessa... Eu precisaria de... É, tá certo Na verdade já deu 13 aqui Bora aí, bora... Não, é que vai... Presta isso daí Vai contar uma pra cada, tá ligado? Então não é... Ah, tá Redondo, é 21 Entendeu? Entendi Vamos lá Aí não pega o cupom Bora ver quantas chaves Vou pegar E aí, vai faltar Faltar... Duzentos e cinquenta chaves Roda lá Mas tem que ver Ó, só vai contar Quando começar a aparecer Você obteve um sorteio Porque lá eles dão chave graça também Que não conta, no caso Tá, então... Bora voltar Tá, pra dar mais um clique Mais outro clique Mais outro clique Ah, agora começou, vai Pode gastar tudo Dois... Três... Quatro Não, dá mais um Mais um Eu tô aí, eu gasto Voltamos A programação Calma Um... Dois... Três... Pronto Tá Vai, vai Vai que... Vai Pega o cupom Tá, sim E... Bom, gente Voltamos aqui Agora... Roletamos tudo Só pra vocês terem uma noçãozinha Tínhamos sete orbes Tínhamos sete orbes Pegamos três essências a mais Fora as pedras Só pra vocês terem uma ideia de quanto a gente tem Então, antes de fazer a parte 2 desse vídeo Vamos aqui Então, 30k e meio Tá, e os outros Se bem que é só um primeiro Eu acho que esse vídeo dá pra colocar Fazer tudo junto Vai gastar muito tempo Vamos lá Upar as pedras Ih, rapaz Eu gosto Deixar full 12 primeiro Deixa full 12, bora Beleza Gostamos, gostamos Eu acho que vai deixar uma 13 mesmo Aham, é Falei Falei Tira duas, na real 13, ó Vê se vai achar Não, já vou deixar essa aqui, então Vê se vai dar Bom, eu acho que deu certinho Não, vai passar 20 aqui Então, tira do... Tira essa daí Aí, ó Tira de três Essa aqui? Não, é de três De três? A de três é... A de três é o nível três Tá Uma Duas Não tava certo, que enganou É oito Não, é cinco Oitocentos e oitenta Ah, mas nós tem... Ó, mais uma Vai faltar Aí te divide aqui a pedra Ah Não, mete bola logo Upa, eu sei logo Tá bom Mete bola Então, ó Uma 13, tá? Eu gosto, gosto, gosto Joga ela lá pra cima Que me dá agonia isso aí, rapaz Mano, tá doido? Joga ela lá É, boa Ué Aí o jogo não... Aí o jogo não tá querendo ajudar mais Meu amigo Pronto Tá, pra ficar bonitinho Agora vamos nos outros móveis Isso aí é... É, pode deixar... Vamos deixar 11 primeiro É, pode deixar 11 Óbvio, né? Caso sobre alguma A gente manda um 12 A gente manda um 12 Eu acho que vai sobrar, tá? Cara, se sobrar vai ser bem estranho, tá? Sobrou mesmo Não, acho que vai dar certinho Não, não vai bater na cabeça não, né? Não, não Ah, então beleza Beleza Vai tão bonita a pedra de dano crítico, né? Vermelhona Mano, pior que eu acho Das pedras Das invocações, tá ligado? As mais legais Ah, tá Não, eu acho muito lindo Essa pedra aí Tipo assim Ah, dano crítico É vermelhona Eu gosto da cor vermelha, né? Gosto de sangue Que isso, cara? Eu sou o Vladimir Tá, beleza Póio, póio, póio Já dá mais um clique ali Sem querer que eu vi, viu? Foi no impulso Ah, respira Ah, mas o bom é que tem como Des-sintetizar Ah, então É, antigamente não tinha como Você lembra? É, eu lembro Antigamente você fazia a merda E tinha que ficar olhando pra merda Beleza Full 11 Full 11, tudo certinho, né? E o primeiro movimento full 12 Brabo demais Vamos ver quanto a gente subiu Vai, cita quanto, vai Vamos cita quanto Mano, eu Putz, eu não tenho nem ideia 32K 31K, eu acho 32K de perto 32K? 32K e 700, caralho Cara, o que upou muito Foi o Krio Aí a gente upou 2 e 200 De primeiro move E, não E tem que O que Mano, já passou O Sherlock Ele tá com 50K de força Na nossa frente Deixa eu ver Só pra comparar A gente passou em 1K e 200, tá? E tem tanta coisa Pra upar ainda Que eu tô até com medo É, pior que é verdade Bom, gente Esse foi o vídeo Das pedrinhas Beleza? Vamos agora pra Acho que tem mais Ixi, tem mais Dois vídeos, tá? Tem mais dois vídeos Após o que tem De up ainda Não tá escrito Só vamos, gente É nóis Tamo junto Tem mais dois Tchau, tchau.